Cada vez o sistema te faz, você vai se aposentar mais tarde, você vai trabalhar mais horas, você vai ter instrumentos, mas isso nunca foi utilizado em benefício da qualidade de vida. Você não tem tempo para si mesmo. De tudo aquilo que você faz para aumentar a expectativa de vida, depois dos 50, escolhe fazer esporte, deixar de fumar, deixar de beber, perder peso, tudo. A coisa que mais aumenta a expectativa de vida é você ter relações sociais. E afetivas. Ou seja, a pessoa velha, sozinha, morre antes. E numa cidade que não tem mobilidade, ou não tem insegurança, você pensa duas vezes para ir visitar alguém. E isso é que está trazendo... E esse modo de vida moderno chegou nas mulheres, tanto que as mulheres hoje estão morrendo de infarto muito, estão tendo AVC bastante grande, e está chegando nas crianças, com a pressão da escola, a aula de tudo, aula de informática, falar duas línguas, lutar, não sei o quê. E o sedentarismo, que era uma coisa que a criança não tinha, passou a ter. Comer porcaria, coisa gordurosa, elas passaram a fazer. Então a gente resolveu ser democrático nesse aspecto. Vai ficar todo mundo doente das mesmas coisas, independente da faixa etária.